O Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te Tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios soltarão de prazer, até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos que praticam a iniquidade, reduzem a pedaços o Teu povo, ó Senhor, e afligem a Tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e o alófão, tiram a vida. Contudo, dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios, aquele que fez o ouvido não o ouvirá? E o que formou o olho não o verá? Aquele que argui os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem Tu castigas, ó Senhor, e a quem ensina a Tua lei. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o Seu povo, nem desamparará a Sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem seporá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a Tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as Tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado.